Música 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 Té aến� Amém. Como eu estou? E me estou? Vou falar... O que você está? Você conhece que você está? Oh, students. Sim. Amém. Então, eu estou olhando. Como você está? Estãoሩ! Estão aqui, estão? O que você está fazendo? Amém. Eu falo que é uma situação bem, com certeza que eu vou falar assim. Se eu vou falar assim, eu vou falar assim. Eu vou falar assim, eu vou falar assim como eu falei bastante. Eu digo assim, o que eu quero falar assim, vai falar assim. eles falam sem comprimento. Mas está aqui fazendo uma forma como esses trabalhos. Como o senhor fez no hacerlo. Look, você gostou muito da minha vida. Mas ela era, com sua família da Maryse. Você gostou muito, falei de minha família? Sen как você gostou de fazer uma família? Olá, olhe. Sune! Olhe… Esse aqui é uma família com toda a família. Olha! Olha! Está ligado? Está ligado. Está com cur이가, está ligado. Ai! Eu já vou, está ligado. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não.